Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal e para o nosso bate-papo perfumado. E hoje é os usadinhos da semana. Os usadinhos dos últimos dias, porque no final da semana passada eu não pude gravar devido a minha correria, mas hoje, graças a Deus, sobrou um tempinho e eu estou aqui. Pré na segunda-feira, meu povo, atualizando tudo, tentando atualizar tudo. E hoje eu trago aqui os últimos que eu utilizei. Talvez nem estejam todos aqui, porque devido a minha correria, às vezes eu largo, uso, já coloco em cima de algum lugar e acabo esquecendo. Mas o que eu consegui lembrar, o que eu consegui juntar, eu trouxe aqui para vocês, para a gente bater esse papinho gostoso, que eu tenho muita saudade, mas que no momento eu não estou podendo estar tão presente aqui no canal como eu gostaria. Mas eu estou me adaptando à nova situação, vou me organizar melhor e 2024 tudo promete. Se Deus quiser, eu vou poder tentar conciliar melhor as duas atividades que eu estou tendo aqui agora e fazer tudo certinho e tudo no devido tempo, ok? Então, bora lá, meu povo, sem muito bate-papo, porque eu estou morrendo de saudade. Então, vamos lá, vamos lá, que foi uma semana de muitos express. Semana quente, eu procurei usar coisas suaves, porque a dona Léo aqui anda no cheiro do sabonete o tempo todo, né? E além de fazer, de sentir o cheiro o tempo todo, a gente acaba sempre ficando com aquele aroma impregnado no nariz, eu estou utilizando coisas mais suaves. E também aqui está quente, meu povo. Ô, graças a Deus, um lugar que é sempre gelado, aqui está fazendo um calorzinho que a Léo adora. Então, bora lá, bora lá, meu povo, que vamos pelos express, vamos pelos express. Aqui eu usei o macadâmio do Via Seivas da Natureza, isso, da Aromática Cosmético. A Léo já está se atrapalhando, né? Muito tempo sem estar aqui. Ai, vai se atrapalhando um pouco. Mas, gente, entra do jeito, entra do jeito. Então, bora lá, que é do Seivas da Natureza, a linha Seivas da Natureza, o macadâmio de Aromática Cosmético. Maravilhoso isso aqui, meu povo, maravilhoso, um desempenho delicioso. E eu usei pra sair, hein? Olha, saí cheirosa e voltei cheirosa pra casa. Maravilhoso, maravilhoso. E fiz uso também de Seivas do Campo Orvalho. Ô, delícia, meu povo, ô, delícia. Pra dia quente, eita coisa boa. Hum, aquele frescor leve, fresco, aromático, delicioso. E esse aqui também veio da Aromática Cosmético. Olha o arraso, olha o arraso. Delícia, adoro tudo que é bom e baratinho. Adoro, adoro, adoro. E esse aqui, hum, tô usando e vou usar muito nesses dias quentes, nesse verão que promete. Então, bora lá. Bora lá aqui. Continuando ainda com Aromática Cosmético, porque eu usei tudo que chegou por aqui, eu quis usar, eu quis conhecer. Então, por isso, as várias fragrâncias da Casa Aromática Cosméticos. Então, bora lá que eu usei também o Flor de Jasmin. Do Seiva de Orvalho, do Flor de Jasmin e do coleguinha que vai vir ali na sequência, já tem vídeo aí no canal, meu povo. Já dei as minhas primeiras impressões a respeito dessas colônias, desses espreches maravilhosos. Então, dá uma rezinha aí, meu povo. Confere lá. Confere lá e deixa o like pra Léo lá também e deixa um oi. Um coraçãozinho que seja, que aí eu vou saber que vocês passaram por lá. Isso, deixa a Léo feliz, ok? E anima, anima a fazer um jogo pra continuar aqui. Jogo com o tempo, o meu tempo disponível para continuar aqui. Então, bora lá, meu povo, que esse Flor de Jasmin é maravilhoso. É aquele floralzão branco, delícia, 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 que traz uma certa versatilidade e que dá para ser usado em temperaturas altas também. Basta dosar. Mesmo sendo um body splash, mesmo sendo uma colônia, tem que dosar um pouquinho. Porque se, em dias muito quente, usar demais, nos primeiros momentos, ele pode dar uma sufocadinha, porque ele se garante. Então, tá valendo. Tá valendo Flor de Jasmin, Seivas da Natureza Aromática Cosmética. E, seguindo, né, porque pra quem assistiu meu vídeo, viu que eu adquiri as três colônias, né, e da seiva, do lançamento, adquiri duas e o orvalho, né. Então, tá tudo lá. E, buquê de rosas. Ah, esse daqui a Léo usou. Hum, pra quem assistiu meu vídeo lá, falou, lá tá sabendo que não é muito bombadinhas muito quente, né, não? Então, mas a Léo usou, porque aqui teve um dia que choveu e deu uma quedinha na temperatura, ficou aquele clima de cidade pé de serra. Ô, delícia! Aí a Léo aproveitou, falei, opa, é agora que eu vou usar e conhecer melhor. E usei. É, e usei. Usei, meu povo, usei o buquê de rosas, seivas da natureza, aromática cosmética. Tá arrasando por aqui, meu povo. Tá arrasando. Gosto do que é bom. Ô, quem não gosta, né? Ainda mais no precinho. Ô, delícia. Nossa. E usei também da linha Aquavive, da nossa Avon. Romã. Delícia, delícia também. Muito gostoso isso aqui, muito fresquinho. Traz uma característica, assim, de fundinho, com aquele toquezinho de madeirinha, mas muito apropriado. À noite, deu super certo e eu amei usar. Romã, Aquavive, Avon. Delícia, delícia, delícia. Eu usei também De Cristina e Darwin e Lang Lang. Ô, delícia. Esse aqui também tem vídeo no canal, meu povo. Lá eu já deixei todas as minhas impressões, o que eu achei dessa maravilha, o que e Lang Lang trouxe para mim. Então, tá lá. Tá lá essa delícia. E tá aqui também, na pele da Leo, porque essa semana eu fiz uso de Ilang Lang, Cristina e Darwin. Maravilha, maravilha. Tá aí no canal. Tá um pouco atrás aí. É só ir lá na preliche, resenha, que vocês acham tudo facinho, facinho, facinho. Maravilhoso. Corre lá, corre lá. Lá conhecer um pouquinho de Ilang Lang e de Cristina e Darwin. Vamos lá. E de Cristina e Darwin também, eu fiz uso do Frechet Fleur d'Orange. Esse também tem resenha aí no canal, é recente. A resenha tá quentinha aí ainda, é só engatar a ré aí, que vocês já acham rapidinho, rapidinho. E esse daqui também, maravilhoso. Eu vinha usando ele aí, nos últimos dias eu peguei, tive um tempinho e gravei o vídeo dele. E ele é perfeito, ele é maravilhoso, é aquele banho tomado, autocuidado, delícia, delícia, que a Léo aqui ama. E, então, meu povo, dá uma resenha. E vão conhecer o Frechet Fleur d'Orange de Cristina e Darwin. Vale a pena, meu povo. Vale a pena também conhecer o Fleur d'Orange. Maravilhoso. Maravilhoso. E fiz uso também de Pure. Demorei um pouquinho pra falar que eu tava caçando aqui o nome. Ai, meu Deus. Eu lembrava mais ou menos o nome, mas aí eu fui lendo tudo aqui em cima, pra achar o nome escondidinho aqui embaixo. Mas é o Pure d'Alarive. Esse daqui é da linha Cristal Flor Sarayobis. Maravilhoso. Aquele floral branco, almiscarado, com toquezinho verde. Delícia, 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 delícia. Maravilhoso isso aqui. Perfeito. Quem não conhece, procura conhecer, meu povo, porque vale a pena. É aquele tipo de fragrância que são barato. Traz um preço acessível e de muita boa qualidade. A La Rive arrasa, né? E essa linha aqui é muito boa. Perfeita, perfeita. E já tem resenha no canal também, meu povo. Tem resenha. Pra encontrar esse, é melhor na playlist, que é mais fácil. Mas tá aí já no canal todas as minhas percepções de Peer. E até com o qual ele foi inspirado. Tá lá também. Maravilhoso. E fiz uso essa semana e consegui acabar com um perfume, meu povo. É complicado acabar com perfume por aqui. E quando termina, quando consigo eliminar um, é festa, é festa. E, ó, consegui terminar com o meu Crisca Jeans. Olha só que delícia, delícia, delícia nesse calorzão. O bichinho cantou pra subir, mas já tem outro aberto. Ah, já tem outro lá. Ah, esse daqui é perfeito, é maravilhoso. Aquela fragrância de característica limpa, banho tomado, autocuidado e assabonetadinho. Mas é bom. Coisa boa, boa, boa mesmo para esses dias quentes. E esse aqui acabou, mas já tem outro lá. Delícia, delícia, delícia. Maravilhoso. Vai estar nos vídeos de acabado, meu povo. Vai estar nos vídeos de acabado, o último acabado do ano. Acabadão da Leo. Logo, logo vai estar subindo também, se Deus quiser. Aquele vídeo de acabadão. Pra quem gosta de vídeo de acabado, aguarda aí, assistam, deixa o like lá e aquele comentário, porque é o último acabado do ano. Acabado da Leo? Só no ano que vem, depois. Então, meu povo, não percam, não percam. E se não é inscrito no canal, já se inscreve aí, aperta o sininho aí pra poder receber as notificações e acompanhar aqui. Agora, pra quem está chegando, eu estou um pouco afastada devido ao meu momento de estar dedicando a uma outra atividade, mas logo, 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 tudo vai se encaixar e a Leo vai poder fazer as duas coisas paralelas, porque uma completa a outra e a Leo está bastante feliz nesse momento que as coisas estão se encaminhando e dando certo. Graças a Deus! Graças a Deus! Então, meu povo, vão chegando, vão puxando a cadeirinha aí, vão sentando, vão aguardando, sempre que der uma brechinha, a Leo vai aparecer aqui por enquanto, mas depois tudo vai se acertar e passando esse fim de ano aí, essa loucura de fim de ano, as coisas vão funcionar como tem que ser, beleza? Não pretendo abandonar isso aqui, não pretendo, eu amo isso aqui, amo estar com vocês, amo bater esse papo gostoso, descontraído, mas eu também preciso de vocês, do apoio de vocês, deixando o like nos meus vídeos, se possível comentar, mas se não der, pelo menos o like, meu povo, dá uma clicadinha no gostei, não dói o dedo e isso incentiva a Leo a continuar, a estar aqui, fazendo o que gosta e com a certeza de que vocês também estão gostando e aí eu fico mais animada, mais incentivada a estar aqui, tá? Porque aí eu sei que eu estou sendo bem recebida, ok? Então, bora lá, meu povo? Bora lá na parceria? Bora? Então, vamos, meu povo, vamos! E fiz uso também, vamos continuar aqui, porque ele já está acabando, já está acabando. Fiz uso também de Simone Mendes por Marrogane, delícia, 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 uma rosa espetacular, maravilhoso, esse daqui é aquele tipo de floral rosado, é para quem gosta de Cruel, e também Forever and Ever, está dentro, está junto e é um espetáculo. Oh, rosa gostosa que tem aqui, meu povo! Oh, mas a Leo ama isso aqui. Hum, todas as fragrâncias que tem essa rosa deliciosa, rosa macia, rosa atalcada, toda delicada, toda princesa, toda menininha, mas que transforma qualquer mulher em rainha. Aqui, ah, é aquela rosa versátil, aquela rosa que pode tudo, delícia, delícia, meu povo, está valendo, está dentro. E Marrogane, hum, Marrogane arrasa sempre, não é não? É uma casa perfeita, usa matérias-primas de primeira e é sensacional. E Simone Mendes, hum, delícia, delícia, recomendo, gosta de rosas? Se joga, se joga, se joga, se joga. E falando nas rosas, e por que não falar mais um pouquinho? Então, bora lá, porque eu também fiz uso de Beardouz, 1902, rose, hum, outra delícia, só que aqui já traz uma rosa fresca, recém-colhida, bastante almiscarada. aqui já é autocuidado, aqui é banho tomado, essa fragrância é isso aqui, meu povo, é esse frasco. tão vendo isso aqui, tudo transparente? É isso, totalmente isso, simples assim, perfeito, perfeito, e a Léo recomenda, maravilhoso, maravilhoso, Berdouz, 1902, rose, hum, vale a pena. E por último, meu povo, fechando esses usados com chave de ouro, a Casa do Coração, Elizabeth, a Ardem, a Léo fez uso de Antôte, perfeito, 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 meu povo, isso aqui, uma delícia de fragrância, aquele floral frutado, mas com muita sutileza, com muita delicadeza, com muita versatilidade, e com muita elegância e sofisticação. Essa fragrância é tudo de bom. Já fazia tempo que eu queria ela e desejava, aí faz muito tempo que eu adquiri, tô fazendo uso pra conhecer os mínimos detalhes e depois trazer para vocês aquele trabalho bem feito, aquela sensação prazerosa do começo ao fim e uma fragrância. Delícia, delícia, delícia. Eu já conhecia ela em amostras, porque eu ganhei duas amostras dela em outras compras perfeita e eu queria muito frasco, mas estou usando ela ainda, tô conhecendo e aos poucos depois eu vou trazer para vocês essa maravilha de fragrância de Elizabeth Arden. Uma casa que vale a pena, vale a pena, perfeito, 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 perfeito. Quanto mais eu conheço, mais eu desejo conhecer fragrâncias dessa casa. É maravilhosa. Eu, Léo, gosto muito, gosto muito e recomendo. Beijo no coração, gratidão por assistir e até o próximo vídeo.